Ana e Lúcio dão um passo importante e decidem se casar. Eu tô muito feliz, sabia? Muito mesmo. Mas é que eu tô assim, estranha, porque eu já tenho uma conversa difícil com o Rodrigo. Eu combinei da gente se encontrar e eu quero falar isso pra ele pessoalmente. Hoje, a vida da gente.